Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um videogameplay comentado pra vocês E hoje vamos falar sobre um outro rumor que surgiu aí no Reddit Eu já trouxe um compilado desses rumores, mas agora estou falando a parte de cada um deles E esse, que é o tema de hoje, como vocês já viram aí no título, é sobre o provável mapa Tundra Para quem já curtiu esse tema, quem já curtiu essa ideia de falar disso, já vai deixando o like Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é só clicar no botão zão vermelho E clicar no sininho, pois o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Então, bora lá Para quem não sabe, o mapa Tundra, ou então mapas Tundra, estão presentes em todos os jogos da franquia Monster Hunter E Tundra, na verdade, é um bioma Um bioma no qual baixa temperatura e estações de crescimento curtas impedem o desenvolvimento das árvores Então é um mapa onde vai ter uma vegetação rala, porém ao mesmo tempo ele tem partes congeladas Isso é bem interessante, pois juntamente com o mapa Tundra, devem vir outros monstros poderosíssimos do elemento gelo Todo mundo aqui sabe que o Monster Hunter World carece de monstros do elemento gelo O único monstro que a gente tem aí, originalmente desse elemento, é a Legiana E é um pouco triste, pois o elemento gelo esteve presente em toda a franquia Monster Hunter com vários, vários monstros A gente pode dar vários exemplos aí, a gente pode falar do Blangonga que vive nesses mapas de gelo A gente pode falar dos Antrios, pode falar do Bariote, que são todos monstros poderosíssimos E sempre estiveram praticamente em vários jogos A gente pode falar sobre o Uncalus, que é um dos maiores monstros que tu vai ver do elemento gelo A gente pode falar de Orochi Kirin, é É, e também a gente pode falar até mesmo de a Cuxala da Hora, inclusive de Rusted Cuxala da Hora, que a gente falou ontem Lá no vídeo de ontem até tinha um trechinho onde mostrava uma gameplay do Cuxala da Hora Rusted em um mapa de gelo, tá ok? Seria muito interessante realmente, seria a... provavelmente esse mapa viria com a adição de vários monstros Inclusive os Antrios, do qual eu citei aqui, ele também estava nessa lista de possíveis monstros Justamente pelo fato de ser um monstro de gelo, eu acredito muito que teria que vir sim Seria um mapa que ajudaria a gente a ter justamente uma... como eu vou dizer Ajudaria muito mais a gente ter uma... todo uma... um leque de opções pra gente farmar Teria todo um leque de opções de novas armaduras e novas armas para craftar Seria interessante porque muitos monstros tem fraqueza a gelo Só que a gente só tem as armas da Legiana praticamente para fazê-las Seria interessante também que o nosso amigo Cuxalão da Hora voltaria a ter os ataques de Ice Blight Porque ele vai estar nesse mapa E o interessante seria justamente que chegasse junto com o Rusted Cuxala da Hora A gente teria aí a adição de alguns monstros A gente teria a adição de... do mapa e já teria o Rusted Cuxala da Hora Lá para fazer toda essa... ah! esse bang do caralho Então, lembrando que em entrevista recente a Famitsu, do qual o canal Buda Games também cobriu aqui e trouxe Os produtores do games falaram que eles tinham mais ou menos 5 mapas que seriam lançados ao longo desse ano Mais ou menos não, seriam 5 mapas que seriam lançados ao longo desse ano Tem ainda uma parte do tamanho mais ou menos, os mapas seriam mais ou menos no total O mesmo tamanho que esses 5 mapas que a gente já tem aqui no jogo Isso seria realmente interessante e seria algo que eu gostaria muito de ver Então, se vocês... o que vocês acham, galera? Vocês acham que tem essa chance mesmo? Tu acha que vai vir mesmo esse... esse mapinha? Essa belezura de mapas? Será que a gente poderia ter mais companheiros gelados para a Legiana? Tomara que esse rumor se concretize Espero que vocês tenham curtido o vídeo Caso tenham curtido esse vídeo, já deixe seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque é importante E vou deixar o grupo do WhatsApp, do Discord e do Facebook Para que vocês possam se comunicar comigo de maneira mais rápida Mais tranquila e mais direta também Então, falou Buda Gang! E aquele abraço! Fui! E aí